O bloco mais pirado do Fortal agora está de cara nova! É louco! E traz pra você as atrações que vão agitar a sua galera! Jamil! E Banda Eva! Tudo isso em 3 dias de festa! E mais, comprando o Avadá, você garante ingresso pro Eva Nave e pro Beija Eu! Mas não dê bobeira, é por tempo limitado! Bloco é louco! A galera mais pirada do Fortal! Tchau!